Eu sei que a gente tem muitos defeitos Eu sou como o vulcão e você o gelo Não somos perfeitos Larga esse orgulho e vem viver amor Deixa nossos corpos criar um vapor Nosso perfume aonde o amor aquece e se resume Você é o amor que eu sempre quis Vou te deter toda Beijando tua boca Você é tudo que eu sonhei pra mim Eu vou fazer uma grande erupção Eu vou criar borbulhas Da nossa paixão Larga esse orgulho e vem viver amor Deixa nossos corpos criar um vapor Larga esse orgulho e vem viver amor Eu vou criar borbulhas Da nossa paixão Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca Feliz Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio e conheço Gente Fica mais claro Todo casal Meu beijo bebe junto Tem assuntos Tá feliz beijado e língua E a gente Que só briga 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 Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado O que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga Briga, 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 briga Quasei de ver todo mundo feliz Sofrência do KV 2.0 Sofrência do KV 2.0 Chora coração Portal do Arrocha Troquei de número Mas não esqueço o seu Eu desvio um 5KM pra não passar aí na frente Mas o meu coração faz uma rota diferente Que passa pelo teu sorriso E acelera no seu corpo Que caminho perigoso O meu coração não topa ter um CEP novo Só não mudo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Eu só não mudo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Me passa pelo teu sorriso Que acelera no meu corpo Que caminho perigoso O meu coração não topa ter um CEP novo O meu coração não topa ter um CEP novo Só não mudo de cidade Por que minha vida toda Por que minha vida toda tá aqui Porque minha vida toda tá aqui Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir viagem Como é que eu vou seguir viagem Se a dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Toquei de número Esquerda J.P. Estúdio Fama J.P. Estúdio Fama Gravando ao vivo Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha Nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Sorrimos Mas olharam nós Nós Dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua Em direção É teu ombro amigo É teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Eu procurei Mas olha Nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Que quase caímos Mas olha Nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Sorrimos Em direção A lua Abraço para Mariana Financiamento Sorrimos É teu ombro amigo É teu ombro amigo É teu ombro Michael Dois pontos é O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro me parece O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu amor O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu peito O céu está fechado, escuro me parece Vai choque no meu peito Dizem que sou louco, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louco, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louco Por teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louco E que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outro Por isso dizem que sou louco Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamei de louco E que prossiga minha loucura Para sempre Estar contigo Por isso dizem que sou louco Fora de novo Que você controla Eu mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louco Por isso dizem que sou louco E que tua pele é minha morada E que tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outro Por isso dizem que sou louco Por isso dizem que sou louco Me chamem de louco Sofrência do cabelo Sofrência do cabelo 2.0 Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo No copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque sei que esse começo Não chegou ao fim Mas eu deu moral Que chegou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas eu deu moral Que chegou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Sofrência do cabelo 2.0 Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo No copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar É nem precisar se explicar Porque sei que esse começo Não chegou ao fim Mas eu deu moral Estigou o assunto Estigou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas eu deu moral Estigou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas eu deu moral Estigou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas eu deu moral Estigou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Chama Dênis Produções Aquele abraço Sofrência do KV 2.0 Chora coração Eu tenho dois planos Você tá nos dois Aceite o primeiro E o outro depois Então sente aqui Vamos conversar O primeiro plano É te namorar O segundo plano Também tem você Aceite o primeiro E cê vai entender Que na fase dois Vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno E o eterno namorado Tranca-se o coração Não entra ninguém Não entra ninguém Nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você e eu Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você e eu Isso é calor Eu tenho dois planos Você tá nos dois Aceite o primeiro E o outro depois Então sente aqui Vamos conversar O primeiro plano É te namorar O segundo plano Também tem você Aceite o primeiro E se vai entender Que na fase dois Vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno Namorado Tranca-se o coração Não entra ninguém Nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você e eu Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você e eu Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você e eu Prometo ser fiel no bom No ruim Vai ser de nós dois O que Deus é pra mim E se ele ainda me der Um filho teu Eu zero na vida Ele e você É pra falar de amor Eu rezo pra você achar o amor Sua vida Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem Quer ir embora Também é provar de amor A nossa história A nossa história fica Bebe pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí que um dia você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E aí que um dia você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor contigo Pra encher e derramar Sofrência do KV 2.0 Chora coração Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho pro espelho Olho pro espelho Sinto meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor é fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olho pro espelho Sinto meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor é fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos Pra encher e derramar Saquiagem pronta, cabelo ok Mais uma nuca lá pronta, pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada À zero hora ela já zerou duas garrafas Tiraram a foda sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar a vontade é muita coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada A vinte e três ela já tá na balada Às vinte e três ela já tá na balada Às vinte e três ela já zerou duas garrafas Tiraram a foda sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar a vontade é muita coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com um copo na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Não te perdi, eu me livrei Se eu perdi alguém, então foi meu tempo Com alguém que não pense em ninguém Quanto carinho, desperdicei O meu eu foi aceitar menos que eu sempre te dei Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Vou sentir falta de quê? Do amor que cê não derrostou Dos lugares que a gente não foi Dos te amam que cê não falou Vou sentir falta de quê? De amar sozinho com nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vou sentir falta de quê? Solta a minha vida antes de conhecer você Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Vou sentir falta de quê? Do amor que cê não derrostou Dos lugares que a gente não foi Dos te amam que cê não falou Vou sentir falta de quê? De amar sozinho com nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vou sentir falta de quê? Do amor que cê não derrostou Dos lugares que a gente não foi Dos te amam que cê não falou Vou sentir falta de quê? De amar sozinho com nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vou sentir falta de quê? Solta a minha vida antes de conhecer você Vou sentir falta de quê? Solta a minha vida antes de conhecer você Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que julgar A gente se usar era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Isso é o café Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que julgar A gente se usar era o contrato É fazer o contrato É fazer o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar bem ó pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não 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 Se vai me amar ou não